Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patófeles e estamos aqui pra jogar Rainbow Six. Ah, pra que só Rainbow Six, normal? Não. Olha cá, Playstation 4, amigo, é assim, vocês sempre falaram, vocês sempre desconfiaram, vocês sempre pediram muito, então, sempre desafiaram, não desconfiaram, desafiaram, eu falei desafiaram ou desconfiaram, não sei. Enfim, vambora, a gente vai jogar Rainbow Six hoje no Playstation 4, já que vocês tanto pedem, eu deixo de cumprir este challenge, ai meu Deus, eu estou nervoso, a partida nem começou ainda, espero que vocês gostem, se você gostar não esqueça de avaliar, esse vídeo merece, se esse vídeo bater 20 mil likes, aí eu gravo de novo, senão eu paro por aqui, tá, só pra avisar. Então vambora, Rainbow, Playstation 4, eita, peraí, então vamos começar, primeiro tem que ir em opções, certo? Aí a gente vai aqui em vídeo, não, é, opções de jogabilidade? Como assim, ver sim que... Aqui, tá. É, deve ser por aqui, não é? Não, 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 não. Ué, cadê o... Não há áudio, ué. Cadê o... Gente, cadê o... Display de navegação? Não pode ser. Queridos, eu não consegui aumentar o FOV What? Por que eu não consegui aumentar o FOV? Será que tem que aumentar no menu? Enfim, não sei Vou fazer o seguinte, né Como eu sei que na bala eu não me garanto Então eu vou soltar uma câmera aqui Ok, é aqui que olha a câmera, beleza Tá A bala já começou Eita Será que eu consigo? Eu tentei, mano Tá, beleza A gente já fez a nossa primeira kill, mano Não foi tão ruim assim, hein Deixa eu voltar na minha camerita Marotar oficialmente não vai rolar, né, mano Mas pelo menos rolou aqui Cara, eu só queria meu FOV, velho Caraca, que tristeza não ter FOV Depois eu vou aprender a configurar Se eu segurar ele, deita, beleza Ah, não deu, velho Que vontade de abrir o VoIP Ai meu Deus, é muito difícil aqui pra mim Vamos ver os caras jogando Vai Como é que vai aqui, beleza De caveira Vamos ver o brother jogando de caveira E pra atacar, queridos Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos ver o que vai acontecer, né Pelo menos de 12 Eu atiro só de Hipfire Me ajuda, né Caraca, velho É bem difícil, né, mano Mas a parte boa é que eu achei a partida muito rápida, velho Tem muito player No PC a gente tá sofrendo no matchmaking Aqui no play Foi rapidaço Por isso que quando eu reclamo de matchmaking Os caras ficam Não, mano, não é normal Porque realmente no play o bagulho vai Foda é no console Eita porra Caraca, fica muito técnico, né, o jogo, velho Isso é engraçado também Caraca, mané Eita, nois Tá armando Nossa, que bala, rapaz Olha aqui Nossa, o maluco virou muito rápido Ah, ele sabe botão pra virar, né Tem um esqueminha que você aperta um botão E ele vira rapidão automaticamente Ele faz um 90 e 180 graus, né, mano É, com o tempo jogando Você acaba acostumando, né Pô, ele tá jogando com sensibilidade Vou jogar que nem esse maluco aí, velho Vou arrumar sensibilidade aqui Vou dar um Um boostzinho nela Sensibilidade Ah, tá 20% Caraca, dá pra aumentar aí Pra uns 50, mano Acho que aguenta E vertical Quase por ali também Assistência, né Porra, com certeza Tem que tá funcionando Beleza Ah, será que Ih, eu não sei se aplicou Acho que não, hein Tá, vamos pensar agora no ataque O que a gente vai atacar Ah, não vai dar pra jogar de Buck sem Vamos de Black Bear Porque Dá pra brincar um pouco É, será que eu consegui arrumar isso? Deixa eu ver É, controles, né Não Isso agora não vai dar Tá, ok Vamos lá Ai, que ódio Calma, na próxima vai dar Ó, o maluco já quitou já A fila da mãe Porra, não é possível Agora não vai dar, mano Vamos lá, vai Eu não preciso achar nada, não Vambora Vamos jogar aqui Já por 50 mesmo Acho 50 talvez seja muito Pior que se for muito, né Cinquentinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cinquentinha Beleza Vambora Ó, já tô me sentindo um pouquinho Mais no meu jogo aí, né Que eu tô acostumado A sensibilidade Ok Tá um pouco menos pior Se eu tiver bem Com bastante controle Ó, com o analógico Ó, dá pra fazer a curvinha Mais sensível Pans, beleza Tá, ok Se eu emocionar E bater muito pro lado Ferrou, né Cara, não tem ninguém Tem ninguém Ah, sai daqui Ui, não posso virar muito Ok Calma, calma Vamos lá Black Jesus Jesus Mano, tá muito embaçado Calma Eu consigo Eu já joguei no console Algumas vezes, né Normalmente foi tipo live Era sempre meio foda-se Hoje eu tô jogando aqui Você derrubou o desativador A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Tá, vou dar uma volta por aqui Ai meu Deus É o seguinte Pera, cadê meu drone? Cadê meu drone? Aqui o drone Ah tá Eu não posso fazer isso Porque tem o negócio ali Do mute O cara colocou bem ali No cantinho Que eu lembro Um agente aliado Restante Eles vão rushar em mim 28 de vida Porque eu levei Aquelas balas absurdas ali E aí Não dá mano, não dá mano Você coloca pro lado do negócio e não vai Puta que ódio brother, vai muito Foi muito velho Ok, isso provavelmente foi porque eu aumentei Muita sensibilidade Nossa que raiva que eu tô A gente ganhou o primeiro round Defender aparentemente é mais fácil Caraca, vamos de Valkyrie De novo né, que é o que dá pra jogar aqui Porque tem escopeta Baixar um pouco sensibilidade, nossa que raiva mano Que agonia Meu Deus 35 Aí eu não sou um idiota E ao mesmo tempo eu não pulo Vamos ter a calma aqui Calma, a serenidade Serenidade, beleza Vamos embora Então ok, estamos aí com o mesmo spot de pênis Agora eu vou jogar mais câmeras né, vamos lá Então a gente vai começar aqui Aí eu vou colocar uma câmera Eu sei que tem aquela câmera ali, certo? Mas eu quero colocar uma outra câmera Que os caras não saibam que está aqui É o seguinte, vou colar uma câmera aqui Minha, mano Que agonia Oh cara Duas horas na frente da janela com a câmera pra arremessar Caraca mané, eu tô me sentindo um lesado Beleza, passou pra lá Tem esse aqui ali Tem esse aqui ali Meu Deus do céu Tá foda Tá foda E aí Cara, é muito sobre Sobre paciência, sobre, né A dinâmica do jogo realmente fica bem diferente, mano Alvo localizado Puta, objetivo de baixo, mano Ah, não Meu Deus, se você vai pro ponto que o cara tá, fica impossível Nossa, nossa Nossa, malandro, que raiva, véi Não dá pra jogar, mano Mano, eu não... De cada lado os caras tão cruzando um tiro Posicionamento no Play 4 é uma parada assustadora, mano Os caras se posicionam muito bem, véi A galera se posiciona muito bem Mas é dificílimo jogar É muito complicado Olha, olha a velocidade de cara Eu vou tirar na bunda e pra ele virar Ele parece uma lontra Ele fica assim, ó Olha ele levando o tiro, ó Meu Deus Tá foda, mano Tá foda Vamos atacar agora Vamos caprichar pelo amor Pelo amor Caraca, malandro Eu não sei do que eu vou jogar, véi Eu não sei Eu não sei do que jogar Eu vou de Blackbeard Ele me salvou uma vez Agora, quem sabe, só arrumar a mira Olha o nível desse Wendel aqui Vamos ver 120, mano Caraca, velho O cara joga muito tempo esse joguinho aqui Meu Deus Meu Deus Vamos acalmar, Patifão Calma O negócio é que a dinâmica é muito diferente, velho Nossa, é muito diferente Caraca Tipo, você tem que olhar cada pixel, sabe? Tem que passar, tipo, cada Meu Deus É muito difícil É muito difícil Mas vai dar certo agora Vamos com calma, né? Estamos respirando aqui Tô com raiva Deixa eu girar aqui Tem que fazer isso aqui, ó Pra acalmar, ó Acalmando Mentaliza Círculos perfeitos Ok Inverte Vambora Vambora, Patifão Vambora, Patifão Beleza, calma aí Vambora Localizar as bombas Localizar as bombas Começar jogando O drone localizou uma Ah I think we're gonna turn Ah Meu Deus Tá, eu tô jogando subsolo Ok Tá, beleza Não tem problema Vamos com calma Sem pressa A gente vai comer pixel por pixel Sabe que é garagem Menos pior Bele tiro na câmera Que é outra câmera Ele vai colocar o fio no mesmo lugar Bomba de câncer Ele Então Tá Tá arrombada em cima de mim Uh, quer outro amigão Tá, acabou os escudos, não tem mais um Não, tem mais um Tá, e sabe que tem um embaixo do barco Ali Copy that, Oscar 31 Dispatch to Oscar 4-1 What's your 20? Também estava aqui Ah, não deu, velho Meu Deus do céu Como é difícil Como é difícil Todo mundo parado, velho Que agonia, ó Minha primeira partida Deixa eu treinar um pouquinho Mas vocês tem que tacar o dedo no like Pra eu jogar isso aqui de novo Nossa, que sofrimento Meu braço tá até doendo, mano Meu antebraço tá sofrendo aqui Deixa o like Muito obrigado a todos vocês que me desafiaram Isso aqui foi realmente muito divertido Um beijo E tchau